E... Costinha! Ora, viva! Como estás? Bem disposto? Tudo em ordem? Bom dia, sim. Bem disposto, se não é aquilo que é possível. Olha, muito obrigado pela tua presença, parabéns mais uma vez por este trabalho. Este agora faz parte do teu recente álbum Alma, de 2016, verdade? Que acaba por mostrar um pouquinho o teu lado mais romântico, apesar de ser um álbum, diria que, com diversos estilos, não é? É verdade, sim. Fala-me sobre este trabalho e sobre essa diversidade. Olha, foi um trabalho que eu mudei um bocadinho o estilo, tentei abranger vários tipos musicais, desde a música africana, desde rumbas, salsas, pop rock, eu adoro pop rock, e depois as baladas, sempre fui um homem de baladas. Sempre foram acompanhando as grandes baladas, não é? Sim, sim. És um romântico. Sim, podemos dizer que sim. Olha, tens aqui parcerias também interessantes neste trabalho, foram surgindo como? Há algumas delas, pelo menos duas, são pessoas que eu já conheço há muito tempo, e o outro foi, por acaso, ele estava em Portugal, o Roaco, e aproveitei para gravar com ele, criámos um laço de amizade nos concertos de verão e acabei por convidar para participar no álbum. E muito bem. Para falar em concertos de verão, como é que está este verão 2017? Ainda continuas a mostrar este trabalho, apesar de ser de 2016, mas ainda há muito para ouvir deste trabalho, não é? Sim, ainda há muito, e a promoção estou a fazer a todas as FNACs do país, vou estar agora em Setembro, aqui bem pertinho, depois no Norte, irei lá para baixo, depois para o Sul, fiz há pouco tempo a Diviseu, em concertos mais acústicos, e a nível de espetáculo está, o verão está carregadinho, até o dia 15 de Outubro, fecho aqui em Espinho, bem aqui pertinho, o dia 15 de Outubro. Que ótimo, ainda bem, fico muito contente. Assim, próximo, recordas-te de datas? Eu amanhã vou estar no Candal. Amanhã, Candal, Vila Nova de Gaia. E no domingo, em Passos Ferreira. Passos de Ferreira. Depois vou estar na Polva, no dia 30, no dia 29, Vila Verde. Afinal, sabes, algumas datas se decoram, não dá para saber todas, porque felizmente são muitas, e fico contente por isso, porque tu és de facto um lutador. Este foi sempre o teu desejo, o teu objetivo, não é? Sim, Ricardo, sempre foi o meu desejo, e depois, para mim é um privilégio estar aqui. Não, é, começaste muito cedo. Comecei com 16 anos, depois fui palmilhando, e para mim é um privilégio estar aqui no Porto Canal, e fiz a questão até de apresentar o álbum. Lembras-te que vem em formato de pen na primeira vez? Sim, exatamente. Porque eu sou um artista cá do Porto, adoro o Porto, Porto é uma cidade lindíssima. E nós agradecemos muito... Acho que devíamos ser a capital. Nós agradecemos muito também essa consideração. Olha, mas tu sais do norte do país, para todo o Portugal, mas também para o mundo. Tiveste já a oportunidade de ir percorrendo alguns países a cantar. Há algum que te tenha marcado? Macau. Macau, e porquê? Primeiro porque parecia que estava em casa praticamente, não é? E depois porque é difícil às vezes um cantor, eu tive essa felicidade de ir lá, porque não é fácil. A gente consegue muito ir a Luxemburgo, a França, a Alemanha, mas Macau também marcou-me. E depois as pessoas lá, a cultura é muito parecida com a nossa, embora eles agora estejam mais ligados à China, não é? Porque nós deixámos o domínio, mas aquilo era praticamente como estivesse em casa, porque as ruazinhas eram tudo nomes portugueses, as culturas são muito parecidas, têm algumas coisas diferentes, mas têm muita coisa portuguesa lá. E com certeza que há já viagens marcadas para depois do verão cá. Verão cheio cá e depois as viagens e a possibilidade de levar também a tua música até variedíssimas comunidades portuguesas. Muito obrigado pela tua presença. Vou-te pedir mais dois temas, se concordares. Vamos ver. Fechamos o negócio? Sim, está fechado. Um deles para fechar esta primeira parte, o outro para abrir o segundo tempo do programa de hoje. Combinado? Combinado. Está fechado. Entretanto, podem e devem saber mais no Facebook oficial, www.facebook.com.br Costinha.página.oficial. Não há quem enganar, é a página oficial do Costinha, para que possa também ir atualizando a agenda, saber onde vai estar o Costinha, acompanhá-lo nos concertos ao vivo, e ir sabendo naturalmente novidades sobre o percurso de Costinha, que continua a mostrar este trabalho, Alma, de 2016. Vamos.